E é ponto de saque, hein? Começa bem a seleção de Trinidad e Tobá, pela primeira vez no jogo, fica na frente do placar. Mas tá só começando o segundo sete. É a Record News mostrando pra você o vôlei de praia. Agora a bola foi na rede. Aqui você não perde nada, tem o handball na voz de Marco Túlio Reis. Tem o vôlei de praia, os comentários da Virna. Você já acompanhou o ciclismo, né? Com o nosso querido Nardini, as principais notícias do PAN durante toda a programação. Tudo isso pra você na Record News. Dois pra Trinidad e Tobago, um pro Brasil no vôlei de praia. Tem a Felipe no saque. O ataque brasileiro e o ponto. Tá aí o ponto da Juliana. O Brasil empata o jogo 2x2. Gotino, a Juliana que é minha conterrânea. Juliana é nascida em Natal, na minha cidade. Conheço a Juliana desde garota. E hoje o centro de treinamento dela é em Fortaleza. Elas têm uma superestrutura lá. E tem um grande profissional que trabalha com ela, que é o técnico dela, que chama o Reis. Ah, e o técnico dela tá com o Alex Mendes. As suas informações, Alex. É isso mesmo. Eles estavam na arquibancada, mas veio aqui pra gente, com a gente aqui, pra poder comentar um pouco do jogo. 21x5, primeiro sete. Dentro do esperado ou você ficou bravo delas tomarem cinco pontos de Trinidad e Tobago? O campeonato tá só começando, né? Esse aí serve pra gente aquecer as turbinas e sentir como realmente vai ser o campeonato. Esse é só o primeiro jogo, tem aquela adrenalina ainda do início. E eu acho que ainda tem muito por melhorar, né? Hoje a gente tá vendo que esses jogos são jogos que já estão bastante diferentes em relação ao Rio de Janeiro. O nível técnico dos times sul-americanos e da Norseca, né? Que é o pessoal que joga na América do Norte, na América Central e no Caribe. O nível técnico já aumentou bastante. E vamos esperar daqui pra frente jogos cada vez mais difíceis. Tá certo, Reis. Muito obrigado, então. Pode terminar de assistir o jogo sossegado agora. Continua. Legal, tá aí. Ótimo trabalho do Alex Mendes conversando com o técnico da dupla brasileira. E olha, Trinidad e Tobago fazendo um bom começo de segundo sete, quatro a três. Tá um sete a zero pro Brasil agora, o saco pra fora. Me parece que as jogadoras brasileiras estão controlando bem o jogo. Vôlei de praia pra você na Record News. E a gente já falou até sobre a diferença de areia. Isso é importante. A Virna já destacou. E agora vem o Brasil pro saque. O levantamento é feito. Trinidad e Tobago pro ataque. A defesa é feita. Juliana e Larissa conseguem o ponto. Tá aí, o Brasil passa à frente. Cinco a quatro pro Brasil. É o vôlei de praia na Record News pra você nesta tarde de domingo. Você acompanhando todos os detalhes dos jogos pan-americanos. O saque é feito. A bola vem de graça. O levantamento. O ataque brasileiro na dividida. E é ponto pro Brasil. Seis a quatro. Gotini, um fator que atrapalha muito também o vôlei de praia é o sol. Você jogar com o sol de quase 30 graus na sua cabeça, às vezes frita até os neurônios. Então tem que se hidratar bastante, tem que se alimentar bem, comer bastante fruta. E tá sempre se reidratando. Porque já teve casos de atletas de ter hipoclicemia devido à temperatura muito alta do sol. Vamos lá. Ponto de Trinidad e Tobago. Vem a Felipe pro saque. A recepção. Larissa. E o ponto brasileiro. Com facilidade o Brasil chega ao sétimo ponto. Sete a cinco pro Brasil. Fechando o sétimo, acaba o jogo, Virna. Fechando o sétimo, chegando a 21 pontos, acaba o jogo. E aí o Brasil já vai pensar na próxima partida. A caminhada dessa dupla é em busca do ouro. Porque elas já ganharam o ouro em 2007. Vão em busca do bicampeonato. Tem adversárias difíceis, né? O começo parece ser tranquilo. Mas até a reta final da competição, algumas duplas podem atrapalhar o caminho da dupla brasileira. É, as cubanas, as americanas, as jogadoras da República Dominicana já têm um pouco mais de tradição no vôleibol. As americanas não estão com a sua dupla principal, que é o Walsh May, mas estão com uma dupla muito boa aí. Mas eu estou confiante no Brasil conquistar esse título. E uma curiosidade, Gotino, que o vôlei de praia é a quarta vez que faz parte dos Jogos Pan-Americanos. É um esporte novo nos Jogos Pan-Americanos. E a gente tem muitos ouros aí conquistados. A gente tem em 1999, Adriana Beá e Schelda, que foram as pioneiras aí do vôlei de praia. Em 2007, a Larissa Juliana também conquistaram o título dos Jogos Pan-Americanos. O Ricardo Emanuel. A gente tem muitos atletas consagrados aí com muitos títulos de vôlei de praia. Tá aí o ataque da Juliana e o ponto. Mais um, mais um. Belo ataque da Juliana no meio. Ela faz o ponto. O Brasil consegue abrir um pouco agora, tendo dificuldade neste começo de segundo sete. Olha aí o ataque no meio. O ponto da Juliana. E ela vai pro saque mais uma vez. Autorizada. Vem Trinidad Tobago. A bola fácil, a defesa, o levantamento da Larissa. E a Juliana vem por cima com facilidade e faz mais um ponto. Essa jogada se chama cut. Você dá uma tapinha curta na diagonal, né? Você não ataca forte, dá só um cutzinho curto. Tá aí. A Larissa com aquela tarja vermelha no braço. A Juliana, perdão. A Juliana com a tarja vermelha no braço. A Larissa fazendo sempre o levantamento ali, colocando a bola na mão da Juliana. Agora descansando um pouco, né? É, na hora de se hidratar. O importante é que esse jogo, teoricamente, ser mais fraco. Pra elas é um treinamento. A Juliana, não sei se a gente tem observado, ela tá variando bastante a posição de onde ela vai atacar. Muitas das vezes ela recepciona, bate uma bola mais aberta na ponta. Outras vezes ela bate uma bola mais curtinha. Ela tá treinando todas as opções de ataque dela pra nos próximos jogos elas estarem mais apuradas. Vamos lá. Vem o Brasil com a sua principal dupla. A Larissa no saque. Vamos lá. A Juliana na rede. Tem gente na arquibancada gritando. Vai Larissa! Vem a Larissa pro saque. Recepção é feita. O levantamento um pouco atrás. A batida e o ponto de Trini da Tobago, que chega ao sétimo ponto. 11 a 7. Tirou do bloqueio. Fez o ponto. Tem o Brasil agora. Ele marcou dois toques. Você observou que a bola rodou bastante. A bola não pode rodar nada. E aí ele deu a condução no toque da Larissa. Muitas das vezes isso acontece quando a bola está molhada. Devido ao suor, a bola às vezes entra na sua mão e gira. É isso. No levantamento a bola não pode dar um giro em torno do seu eixo. Por isso marcou dois toques ali. Jogo rolando. 11 a 8. Ataque do Brasil. Agora e o ponto? Está aí o ponto da Juliana. A Larissa comemora. E a Juliana vai para o saque. Juliana Silva. Ataquei. Vem para mais um saque a dupla brasileira. Está aí a Juliana. Como disse a Virna, as brasileiras saradas do vôlei de praia. Belo saque. Levantamento com dificuldade. E olha só. De primeira, Larissa marcando o ponto para o Brasil. De primeira, Larissa. Bateu forte. 13 a 8. Deixa eu fazer contato com o nosso repórter Alex Mendes. Trazendo as informações. Ele está acompanhando o jogo de perto. bem de pertinho no estádio Pan-Americano de vôlei de praia em Porto Valarta. Alex, você. Pois é, Gotinho. É importante essa vitória parcial até agora. Porque antes do jogo no Brasil, Cuba, que é da mesma chave do Brasil, enfrentou o Equador e já garantiu a vitória por 2 a 1. O Brasil ganhando por 2 a 0 já acaba ficando líder deste grupo. Já termina a primeira rodada, onde deveria começar mesmo na liderança. Está aí Cuba vencendo por 2 a 1 o Equador. Quer dizer, encontrando uma certa dificuldade. O Brasil aqui deve fechar 2 a 0. Aí nós vamos direto com o Marco Túlio Reis, que vai narrar o handball masculino Brasil e Canadá na Record News. Aqui você fica sabendo de tudo o que acontece nos jogos Pan-Americanos. Pan 2011 está na Record News. Está com o Brasil. 13 a 8. No segundo set, vôlei de praia. Larissa e Juliana. Vem a Juliana para o saque. Vamos ver. A jogadora brasileira se prepara. Vem a batida. E a bola vai direto para fora. Perde a oportunidade o Brasil. Ponto para a Trini da Tobago que chega ao nono ponto. Coutinho, o importante salientar que muitas das vezes as pessoas se atrapalham com o vôlei de praia e com o vôlei de quadra. O vôlei de praia são 3 sets e a partida vai até 21 pontos. Ao contrário da quadra, que são 5 sete, a partida vai até 25 pontos. Está aí o ponto do Brasil chegando ao 14º ponto Brasil. Juliana e Larissa. Essa dupla brasileira que vai em busca da medalha de ouro. Está aí a batida forte da Larissa. Dificuldade na recepção. Está aí. A Juliana faz o levantamento. Vai para a dividida. E a dupla de Trini da Tobago se dá bem. Chega ao décimo ponto. As meninas de Trini da Tobago. Olha lá. O sorriso da Philippe. E ela vai para o saque. O levantamento é feito. A batida da Juliana. Ela explora o bloqueio. A bola vai para fora. Olha só a batida forte. Explorar o bloqueio é também uma alternativa quando o bloqueio está em cima, né, Verna? Com certeza. Você observou agora que ela fez uma jogada com a Larissa. Ela atacou a bola mais aberta na extremidade. E agora ela ficou no fundo da quadra, que não é a função dela. E a Larissa revezou com ela. A Larissa ficou na rede, que era uma jogadora mais baixa. Mas que tem um bloqueio muito bom, mesmo com a pouca estatura. 16 para o Brasil. Dex para a Trini da Tobago. O levantamento é feito. A Juliana foi lá no segundo andar e bateu forte. A Juliana marcando mais um ponto para o Brasil. Olha só. O levantamento foi perfeito. A batida ela tira do bloqueio. Não dando nenhuma chance para a dupla adversária. A batida agora da dupla de Trini e da Tobago. Marcando o ponto. O Brasil encontrando uma certa facilidade no jogo. Já abre 17 a 10. Vai fechar o jogo. Vai vencer a partida. E o Brasil já começa a pensar. Olha só. A jogadora de Trini da Tobago. Para ela tudo é festa. Está jogando com uma das melhores duplas do mundo. Está enfrentando o Brasil. Para ela é festa aqui os jogos pano-americanos. A felicidade de poder fazer um ponto em cima da dupla Larissa e Juliana. Elas vão contar para a família inteira. Para todos os amigos. Faz parte. Já jogamos contra as melhores do mundo. Porque essa dupla brasileira aí com certeza é respeitadíssima. E agora ela nesse embalo de bom humor, de tranquilidade. Ela conseguiu o ponto de saque. Olha lá. Conseguiu o ex. Conseguiu o ponto. Sai comemorando. E é uma dupla irreverente mesmo. A dupla de Trini da Tobago. A Iana Deiet e a Elk Philipp. Mas quando o Brasil põe seriedade no jogo. Aí não tem como pegar. A batida forte da Juliana. Está ela aí. Juliana e Larissa. Gotino. Você observa o físico da Juliana. Como ela é privilegiada. Ela não é uma jogadora muito alta. Mas ela tem uma impulsão fora do comum. Ela salta um metro do chão. E tem um equilíbrio no ar. Ela consegue parar no ar por muito tempo. E ganhou o melhor bloqueio do circuito mundial. Hoje a Juliana é a melhor bloqueadora do mundo. Está aí a Juliana. Tendo esse bloqueio muito forte como um fundamento importante. Agora a jogadora de Trini da Tobago. E sai a jogada ali. Vem a Deiet pro saque. O levantamento não foi legal não. Mas o Brasil conseguiu se recuperar. Olha só a batida da Juliana. E ela consegue fazer o ponto. Mostrando aí a diversidade do jogo brasileiro. Mesmo quando a situação não está fácil. Eles conseguem tirar aí. Da manga uma jogada importante. Belíssimo levantamento da Larissa. A recepção foi ruim. Ela colocou a bola perfeita para a Juliana. Agora a Juliana errou o saque. A bola foi na rede. 19 para o Brasil. 13 para a Trini da Tobago. 14 para a Serving 19. Está acabando o jogo, gente. Brasil vai conseguindo a primeira vitória no vôlei. Olha só a batida. Errou. Foi para fora. Ela tentou encontrar ali a posição exata para bater. Para oferecer mais dificuldade para a dupla adversária. Mas acabou errando. 19 a 15. Levantamento da Juliana. A batida agora. Errou a Juliana. Errou a Juliana. A Larissa fez o levantamento. Ela está pedindo a bola um pouquinho mais alta. Diz que a bola estava baixa, Virna. É, na verdade a Juliana deu o levantamento.